Música Obrigado Deus por mais uma oportunidade, agradeço a Deus, agradeço o povo da minha cidade, a compreensão e o desejo que eu tenho de acertar, e vamos acertar. Esse ano de 2018, todos sabem a dificuldade que passamos, todos, mas esperamos que 2019, com a vontade de Deus, com Deus à frente dessa administração, vamos fazer um saipu melhor, vamos fazer ação, ação, que chegue até a casa de cada um, principalmente aqueles mais necessitados. Vamos trabalhar dia e noite, estamos preparados para o desafio. Vimos na frente uma mudança de governos, que esperamos muito, não só eu, mas todos, Jesus está à frente desse país, e vamos ter fé em Deus, acreditar, que nós vamos ter um Brasil melhor. Então, agradeço a todos e a todas, e desejo um Feliz Natal, e um próximo ano novo, e vai dar certo, se Deus quiser. Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão, O tempo passa, e com ele caminhamos, todos juntos, sem parar, Nossos passos pelo chão, vão ficar. Marcas do que se for, sonhos que vamos ter, Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Marcas do que se for, sonhos que vamos ter, Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Esse ano, quero paz no meu coração, Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão, O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos, sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada manhã